Salve galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Pessoal, hoje é dia da gente comparar e fazer um review mostrando a diferença dos jogos originais para jogos pirata, beleza galera? Muita gente não sabe né cara, diferenciar, muita gente acaba comprando réplicas por originais. Então galera, nesse vídeo vocês vão aprender a identificar as mídias originais e as piratas, beleza? Vou mostrar também jogos gravados né, jogos réplicas. Então pessoal, quem curte vídeo assim já deixa aquele like e bora para o vídeo. Bom galera, então vamos lá pessoal, vamos tirar dúvidas de vocês aí. Tem muita gente galera que não sabe ainda e às vezes acaba comprando jogo pirata aí por original e vice-versa né galera? Então vamos lá para vocês tirarem suas dúvidas aí. Ó galera, eu tenho uma réplica aqui que a Ana Lima me mandou. Se vocês tiverem interesse galera em jogos réplicas aí eu recomendo bastante ó. É da Retro Games Test, olha aí. Da Ana Lima Store, beleza? Ela mandou esse parasitivo aqui. Eu tenho o original já galera, olha aqui. Se vocês verem o original para o paralelo, vocês não vão desconfiar qual que é o original e qual que é o paralelo né galera? Vocês olhando assim ó, olha aí. Ó, original. Pode ver ó, esse aqui é o paralelo galera. Pode ver que o paralelo ó, as cores estão um pouquinho mais vivas né? Da caixinha aí. Mas vou mostrar para vocês algumas coisas também galera ó. Aqui você vai abrir e você vai ter o... Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Para a gente ficar mais... Mostrar melhor para vocês lá. Réplica e original. Vou colocar uma lá do lado da outra, tá vendo? E o que acontecia muito pessoal, ó. As originais da época mesmo, a maioria era com fundo preto, tá vendo? Era prensadinha certinha aí, original né? E muitas delas galera, vinha escrito uma marca d'água aqui Playstation ó. Esse aqui não vai estar, não vai dar para entrar uma só para vocês porque não vai estar. E a prensada galera ó. As mídias são todas prata. Aqui são as réplicas aí né? Olha aí. Galera, dá uma olhada a diferença cara. Da original para a réplica pessoal. São pouquíssima diferença né cara? Dá uma olhada. Olha aí galera. E o fundo preto né? Ah, mas Dino, todas as originais são fundo preto? Não galera, a Sony, no finalzinho assim do Playstation 1 ali, já estava para sair o Playstation 2, ela lançou vários jogos em mídia prata também. Eu vou estar mostrando um deles aqui para vocês ó. E eu vou falar para vocês como que vocês vão saber identificar se é original ou não né? Sendo que vocês, muitas vezes tem Playstation 1 paralelo aí. Olha aqui galera. Aqui ó, é um Final Fantasy Chronicles. Tá vendo ó. E esse aqui foi relançado aí né? Essa versão Great Hits. E a Sony decidiu lançar o jogo prensado. Tá vendo ó. É um prata aí. Que é muito difícil identificar né galera? Se é original ou não. Porque esse aqui também ó. Não tem nem a marca d'água da Sony nada. Tem um código de barra ali, tá vendo ó. Código de barra e tal. Mas esse aqui não está com a marca d'água. A Sony né, Playstation, nada. E olha aí. Se vocês verem assim, parece demais com uma réplica né galera. Vou pegar a réplica aqui do Parasitivo. Vocês vão ver ó. Ó. Olha aí galera. Olha, parece demais com a qualidade da réplica. Efeito pela Annalim Store né. Olha aí. Efeito pela fábrica aí da Retro aí. Engraçado ó. Que a réplica ó. Tem até a marca d'água aqui. Esse Parasitivo ó. Tá vendo ó. Que bacana cara. Tem a numeração também da fabricação. Tem o código de barra aqui também. Tá vendo ó. Agora galera. Vou falar pra vocês. Como que vocês vão identificar né. Nesse caso aqui. Por exemplo. Vocês tem duas mídias pratas. E agora Dino. O que que eu faço. Como que eu vou saber. Se vocês tiverem um Playstation 2 travado. Bloqueado galera. Vocês vão colocar a mídia lá. E se ela funcionar no console bloqueado. E no PS3 também. São alguns modelos do PS3 que funciona né. Não todos. Mas por exemplo. Principalmente o PS3 Fetch. Ele funciona jogos originais de PS1. Então vocês vão colocar no seu PS3 lá. E vai testar. Entendeu. Esse jogo. Prateado nele. E é pra rodar viu galera. É pra rodar no Playstation 1. Se não rodar. Aliás. No PS3 né. Se não rodar. Com certeza. O jogo é réplica. Então pessoal. Saibam diferenciar aí. Nesse caso aí. Entendeu. Que é bem específico aqui. E tem muita gente ainda galera. Que acha assim. Que ah. Mas. Eu comprei nos jogos pretos e tal. O fundo preto. Então. São originais. Nem todos galera. Olha aqui ó. Nesse caso aqui. É uma réplica ó. É uma réplica assim. Que não é prensado. Mas ela tem o fundo preto. Tá vendo ó. Ah. Mas como que eu vou saber. Se ela é pirata ou não. Pessoal. Só de você pegar aqui ó. Você já sente cara. É. O papel. Foi um papel impresso aqui. Tá vendo ó. Você já sente. Aqui já. E aqui também. Não tá marca d'água nada. Não tá o código de barra ó. Se você comparar com. Uma mídia original também cara. Vocês pegam a mídia original. Ela é muito mais grossa. Entendeu. Do que a mídia paralela. E mais pesada. As mídia paralela. Elas são assim. Elas são mais leves. Entendeu ó. E pode ver galera. Que se você. For olhar bem assim ó. Por exemplo. Pra luz cara. Você consegue enxergar um pouquinho. Já a mídia original cara. Se você colocar na luz. Você não enxerga nada galera. E pode ver. É um fundo preto. Mas meio avermelhado. Tá vendo ó. Então galera. É bem fácil identificar cara. E é o mesmo caso também galera. Na dúvida cara. Tentem pegar um PS2 travado. Ou um PS3. E tá testando lá. Entendeu. Teste no seu PS3 aí. Que se não ler. Não fizer nem a leitura. Então. Vocês vão identificar na hora. Que é paralelo. Também né galera. A diferença do jogo original. Pro paralelo cara. É absurdo né galera. Ó. Você pega a capinha aí e tal. Ah. Mas como que eu vou saber e tal. Pessoal. Geralmente cara. Ó. Só de você olhar o manual. Do original né cara. Nessas épocas. Muitas vezes. Umas. Algumas fábricas. Eles produzem. O manual idêntico né. Mas outras não galera. Ó. Aí você pega. Esse jogo tá solto mesmo. Vou tirar aqui o manual dele. Com cuidado né galera. Cara. Eu sou meio desastrado. Essas partes. Ó galera. Não vou tirar não vai. Vou tirar do outro. Que tá mais fácil aqui ó. Cadê? Deixa eu pegar. Ó. O caçavane aqui. Que tá mais fácil. Galera. Esse aqui é uma relíquia hein. Esse aqui é original. É do meu amigo Fábio. Ele mandou pra mim aqui. É. Pra me guardar pra ele né. Então pessoal. Deixa eu tirar aqui ó. Com cuidado né mano. Esse manual aqui. Esse manual vale uma grana hein. Olha aí galera. Aqui tá mais fácil de tirar. Poxa. Tá apanhando aqui ó. Mas olha aí galera. Não vou nem tirar. Ele inteiro. Mas vocês veem ó. Ó. Konami of America. Olha aqui ó. Olha os cuidados que é feito ó. O manual original. Tá vendo? Olha aí. Esse aqui é uma réplica também. Da Analima lá ó. Olha aí galera. Que réplica de qualidade hein. Olha só. Que é o Sky Monkeys. Tá vendo? Aqui também eu tenho um CD cópia ó. Olha a cópia prensada da época. E é uma cópia preta também hein galera. Muita gente vai ficar na dúvida aí né. Como que eu faço cara. Pra você ver galera. Até a impressão ó. É mal feita. Tá vendo ó. Se você ver falhas na impressão assim. Tá vendo ó. Ó. Olha aí. Então pessoal. A melhor forma de vocês identificar mesmo. É primeiramente procurar a marca d'água. Né. Que eu falei pra vocês. Vê se tem o manual também. Que todos os originais. Com certeza vai vir os manuais dele. Entendeu? E a parte de trás também né. Com certeza. Mas. O melhor. A melhor coisa galera. É vocês testar mesmo. Num PS2. Né. Na dúvida. Testar num PS2 aí. Bloqueado. Olha aí galera. As cópiazinha aí. Que era feita no computador. Pessoal. Por que que as cópias não são muito boas né. Ela força demais o leitor cara. Entendeu? Por ser uma mídia assim gravada. O leitor vai trabalhar. Né. Assim. Vai forçar mais o leitor a trabalhar. Pra poder ler. O jogo que tá lá. O rumo que tá lá. E vai forçar o leitor. Entendeu? Vai. Por exemplo. A vida útil do aparelho. Vai ser. Bem mais curta que. Você tá usando o original né. Porque. Com jogos originais galera. A vida do aparelho. A vida útil do aparelho. Vai funcionar muito melhor. E também galera. Tem um CD da Players. Tá vendo? CD da Players. Que a gente usava. Que era muito de boa qualidade. Viu galera. A gente gostava bastante cara. De usar. Essas mídias prensadas. Tá vendo? Mídias prata prensada. Da Players. É o que tinha na época. Eu lembro. Galera. Que eu usava bastante essas mídias. Era difícil dar problema no aparelho cara. Depois que começou a chegar aí. Essas cópias no mercado. Que era. Bem mais barata né. Comecei a usar cara. Os leitores. Dos consoles. Só ficavam de ponta cabeça. Então tá aqui galera. Mais uma réplica aí. Ó. Esse aqui é fundo verde. Sub-Zero Mythologies. Ó. Tá até bonito o encarte de trás aqui ó. Coxinha. Então galera. Se vocês ficam alguma dúvida aí. Comenta aí. Faça algum comentário aí. Né. Importante. O que vocês acham aí. É fácil identificar ou não. Muita gente ainda tem dúvidas né galera. Sobre como que é a diferença de um jogo original. Do PlayStation 1. Pra um paralelo. Tem muitas épocas no mercado aí. Então galera. Sempre fiquem atentos. Né. Fiquem atentos assim. Ao fundo preto né. Que principalmente os jogos mais antigos. Foram lançados em fundo preto. Ao manual. O manual original é diferente do. Da réplica né. E também esse teste cara. Que é o principal né galera. Você testar no console bloqueado. Na dúvida. No último. Certo. Na última dúvida mesmo. É testar no console bloqueado aí. PS3. Ou no PS2 travado. Ou se você tiver um PS1 também travado né. Você fazer o teste nele. Principalmente se for americano. Japonês. Com certeza. Vocês vão conseguir aí. Fazer o teste. E tirar essa dúvida aí. Beleza galera. Então quem curtiu o vídeo. Deixa aquele like. Compartilha aí. Se inscreva no canal. Se você é novo. E tamo junto galera. Falou. Até a próxima. Abraços e tchau. Tchau, tchau.